Capacitação para a Reabilitação Auditiva foi tema do curso realizado pelo CER3, Centro Especializado em Reabilitação, em parceria com o CEMEAR de Belo Horizonte, que atua na reabilitação auditiva através de programas do Ministério da Saúde, em parceria com os centros regionais credenciados junto ao órgão federal. O objetivo nosso é trazer uma capacitação mesmo, é trazer uma renovação de conhecimentos, para os profissionais que trabalham na rede pública. Está renovando os conhecimentos para que a gente consiga ter uma excelência no atendimento aos usuários do SUS. A reabilitação auditiva é muito importante porque, primeiro, a gente fecha diagnóstico de perda auditiva, num segundo momento a gente entra com dispositivo eletrônico, seja aparelho auditivo ou implante coclear. E uma vez que ficou definida essa questão, nós precisamos ensinar essa criança a ouvir. A reabilitação auditiva é um dos mais importantes passos para que o paciente diagnosticado com algum problema possa receber toda a assistência, bem como o direcionamento para o tipo específico de tratamento e uso dos dispositivos auditivos disponibilizados. A gente vai falar bastante da abordagem oral, quais são os princípios dela e o que ela vem trazer de reabilitação, que seria assim, a linguagem oral é a comunicação, a nossa comunicação, todo mundo fala, então a gente escuta bem e a gente consegue falar bem. E o implante coclear e todas essas tecnologias, elas vêm agora atualmente para quê? Para dar essa possibilidade da criança conseguir falar, desenvolver a linguagem oral. Lógico que existe também a abordagem da utilização da Libras, mas a gente tem vários avanços tecnológicos que refletem no melhor processamento do sinal sonoro e isso vai refletir também numa boa habilidade de fala, se claro, seguir os princípios dessa abordagem. A capacitação tem como objetivo principal habilitar os profissionais de fonoaudiologia da região ao atendimento de contra-referência após o tratamento no CER3. Como nós somos referência para 72 municípios, nós vamos começar a fazer. Quando a criança estiver pronta, a gente faz a contra-referência para o fonoaudiólogo do município de referência e esse fonoaudiólogo vai estar sempre em contato, porque essa criança nunca mais deixa de vir, não. Ela sempre vem ao serviço. Então, a cada três meses ou seis meses, vem para a gente ver, fazer a avaliação dessa criança, ver qual o nível de categorização que ela está, para a gente estar acompanhando o desenvolvimento da criança. Os fonoaudiólogos que atendem nas cidades que fazem parte da área de atuação do CER3 prestam importante trabalho de diagnóstico e encaminhamento para avaliação no Centro de Reabilitação do Hospital Universitário Alzira Velano. Esses municípios encaminham esses pacientes com a perda auditiva, que necessitam do uso do aparelho de amplificação. E na junta, a gente faz o reencaminhamento desses pacientes, na verdade, para o CER. E no CER, que eles vão ser atendidos e de acordo com o tipo de perda, que eles vão estar fazendo a concessão do aparelho auditivo. Eu acho muito importante, porque assim, mesmo em Paraíso, nós somos em cinco fonoaudiólogas dentro do município e vindos de várias formações. Então, é importante, porque a gente vai pegar esse paciente, às vezes o profissional tem algumas dúvidas e aqui eles sempre dão um suporte muito bom, tudo que a gente precisa de dúvida com relação ao tratamento, reabilitação. Então, é muito importante aí para o bem do paciente, sempre visando o paciente. E a reabilitação é feita através da captação lá da criança que tem a dificuldade. A gente está encaminhando para cá, eles realmente fazem os exames e tudo e devolvem a criança para a gente. Então, hoje eu tenho uma criança que já vai estar fazendo implante auditivo aqui. Então, essa criança desenvolveu muito, 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 muito com o apoio da fono, com os estímulos. É difícil para esses pais aceitar no primeiro momento. Então, essa criança está com quatro anos, está desenvolvendo muita fala, já fala várias palavras. Então, eu acho que esse contato entre ex-alunos ou das cidades que estão na região, ter contato com a universidade hoje é muito rico.